Rapaziada, nunca compre um Ford Ka desse daqui em concessionária. Cara, hoje eu vou estar falando pra vocês um sofrimento que a gente passou numa concessionária com esse carro que eu vou falar pra vocês. E hoje eu estou trazendo esse conteúdo pra vocês que vai comprar um Ford Ka. Esse vídeo vai ser muito informativo pra vocês, pra vocês saberem aonde vocês devem comprar esse carro aqui. E rapaziada, eu não falo só o Ford Ka pra vocês não comprar em concessionária, mas qualquer outro tipo de carro também. Pra vocês não ter dor de cabeça futuros, rapaziada. Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. Fiquem no vídeo. Salve rapaziada, Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu estou trazendo um assunto muito top pra vocês. Muito informativo pra vocês que estão de olho num Ford Ka desse daqui. Ou em qualquer outro tipo de carro aí. E vocês que estão pensando em comprar um carro em concessionária. Rapaziada, tenha muito cuidado quando vocês partirem pra essa decisão de comprar um carro em concessionária. Rapaziada, esse carro aqui a gente teve muito sofrimento. É o primeiro carro que a gente comprou em concessionária. E que a gente teve muita dor de cabeça, cara. Por que a gente teve muita dor de cabeça com esse carro aqui? Rapaziada, vocês sabem que em concessionária os caras, mano, dá aquele retoquinho de má qualidade no seu carro pra te revender. Então, cara, quando você for pegar um carro em concessionária, você tem que olhar muito bem. Levar mecânico. Porque, cara, esses caras é complicado, rapaziada. A gente teve muita dor de cabeça com esse carro aqui. Esse carro aqui, ele queimou junto de cabeçote. Quando a gente pegou ele na concessionária, ele já não ligava muito. Ele pegava, mas o cara falou que era normal porque o carro tava muito parado. E a gente acabou adquirindo ele. E depois de um tempo, cara, começou a aparecer muitas coisas. E depois de uma semana o carro começou a apresentar muitos tipos de defeitos, rapaziada. Muitos tipos. Primeiro defeito foi o cabeçote. Queimou junto de cabeçote. E o carro ficou parado em casa, não queria pegar. E, nossa, deu muito ruim, rapaziada. Deu muito ruim. E aí, levamos na concessionária. O cara deixou o carro lá pro cara revisar. Pra ver se realmente não foi mau uso e tudo mais. E aí, o cara mandou fazer. Mas demorou isso daí umas duas semanas pros caras averiguar e tudo mais. E depois pro cara dar resultado que ia fazer. E depois disso daí, rapaziada. Ele ficou o carro lá. Eles fez, mas fez um serviço de má qualidade. O carro passou um tempo. Queimou junto de cabeçote de novo. Começou a dar muitos problemas. Como sonda lambda, portor de partida, cabeçote, junta de cabeçote. Rapaziada, aconteceu muito defeito. Aconteceu muito defeito nesse carro. Muitos defeitos de concessionária. Que a concessionária teve um mau cuidado desse carro aqui. E a hora que você volta lá na concessionária, lá pros caras resolverem seu problema aí. Eles acabam complicando ainda mais. E aí, surge toda aquela briga do vendedor, do dono da concessionária. De falar que o problema já tava. Ele não sabia que vai ter que arrumar. Mas ele não vai acabar com as consequências. Então, você fica muito ligeiro quando você for comprar um carro em concessionária. Concessionária, porque os caras, na hora de que der problema ali no seu carro, eles falam na hora da compra, na hora que você adquire o carro, eles falam que vai te ajudar em qualquer tipo de problema que acontecer no carro. E não é isso que acontece, rapaziada. A hora que você acaba tendo problema aí com o seu carro, com o seu Ford K, os caras pula fora, cara. Os caras pula fora mesmo, rapaziada. Então, fique muito ligado quando você for comprar um carro em concessionária, cara. Ande numa concessionária boa, cara. Uma concessionária que você sabe que não vai te dar problema. Uma concessionária bem famosa aí na sua cidade. Que vocês sabem que ali os caras são competentes. Porque tem muita concessionária que os caras não são competentes, rapaziada. Eles deixam o carro detonado. E a hora que você fala que o carro deu problema na garantia deles, eles não querem arcar com as consequências. Ele fala que foi mau uso, que vai averiguar o que aconteceu. E quando resolve seu problema, faz um serviço de má qualidade para ele não sair no prejuízo. Então, fique muito ligado com isso, rapaziada. Fique muito ligeiro com isso, porque tem muito dono de concessionária, muitos caras que vendem carro que fazem isso, rapaziada. Qual que é a melhor forma que eu achei para comprar um carro para não ter esse tipo de problema? Foi comprando individualmente, com o próprio dono do carro. O próprio dono do carro, rapaziada. Eu não tive problema, eu comprei meu polo com um cara pessoalmente. Então, fica muito ligeiro em questão a isso, porque para vocês não terem o sofrimento como a gente teve quando foi comprar o carro aqui, rapaziada. Vamos colocar o cinto aqui. Mas eu falo para vocês, são todos donos de concessionária que fazem umas coisas dessas? Não, rapaziada. Não são todos os donos de concessionária. Eu não estou julgando todas as concessionárias, rapaziada. Quero que vocês me entendam, mas algumas tentam te passar para trás. Então, sempre procura a melhor concessionária da sua cidade, caso você for comprar um carro de concessionária, para você não ter esse tipo de prejuízo. Porque esse daí, velho, pode tirar muito dinheiro de vocês. Ainda mais você que acabou de adquirir o carro, deu uma entrada no carro, não tem muito dinheiro aí para estar aí mexendo em peça por conta de parcela e tudo mais. E você acaba se lascando aí com manutenção caras que poderia ter sido evitada se você fosse fiscalizar mais, mano. Se você, tipo, visse mais ou o cara pegasse um cara com mais aí segurança aí na venda do carro, né, mano. O cara que te passa um conforto assim, mano. Que você pode pegar o carro sem medo de dar problema ali, você confiando na pessoa. Porque hoje em dia é muito difícil, né, cara. Os caras só querem empurrar o carro para você, querem que você compre o carro, mas na hora que der o prejuízo ali para ele, na hora que gerar um prejuízo no carro, em questão deles mesmo, aí eles vão pular para trás, rapaziada. E aí acaba dando aquele conflito, aquela briga que você não consegue resolver. As pessoas não, o dono da concessionária não resolve para você. Fica te enrolando ali uma, duas semanas, três semanas com o carro, sem ter resolvido fazendo apenas análise do que aconteceu, sendo que o cara não quer resolver seu problema, mano. Ele só está ali pegando ali seu veículo ali para tentar te enrolar, para fingir que está fazendo alguma coisa. E quando faz, faz o serviço de má qualidade, cara. Então isso daí é inaceitável. E aí você, a sua cabeça vai ficar desse tamanho, mano. Porque não vai ser resolvido, você vai ficar penando, você vai ficar atrás do seu carro, você vai apagar seu carro sem ter seu carro em casa. e acaba fazendo um trampo de má qualidade, mano. Isso daí acaba com o peão. Então eu falo para vocês, rapaziada, é muito complicado essas coisas, muito complicado mesmo. Então, por isso que eu falo para vocês que às vezes não compensa você estar comprando um carro na concessionária, mano. Por causa desse tipo de defeito, mano. Dessas coisas que podem estar acontecendo aí no seu carro, né. E eles não conseguirem resolver para vocês, é apenas te enrolar ali, ficar te enrolando a vida inteira. Então é muito complicado isso, rapaziada. Muito complicado mesmo. Esse carro aqui minha irmã já gastou bastante dinheiro nele, né. Que veio da concessionária lá, depois que veio da concessionária, apresentou alguns tipos de defeito. E não foi apenas defeitinho qualquer. Foi defeitos grandes, cabeçote, samba da lambda. Foi o módulo central também que queimou. Vocês sabem que o módulo central é caro pra caramba, velho. Tira o olho da cara. Aí umas outras coisas também que aconteceu. O cabeçote também foi feito. É, mano. Foi gasto de dinheiro até. Prejuízo, sendo que era pra dono da concessionária estar resolvendo esse tipo de defeito no carro e não resolveram, mano. Aí só foi complicando, complicando, complicando. E aí chegou uma hora que saiu fora do... Mano, dos padrões do carro, cara. E teve que partir aí pra uma outra oficina já, individualmente, pra tentar fazer alguma coisa no carro. E aí foi um dinheiro lascado também. Falo pra vocês. Vocês sabem que peça de carro, manutenção de carro, vocês sabem que não é barato. E aí vai um dinheirão, mano. Mas aí ela pagou a um, boa, bastante coisa no carro. Ficou filé também. Falar pra vocês, ficou filézão. E agora vai que vai, mano. Mas no começo só foi sofrimento, rapaziada. Foi sofrimento demais. Atrás de dono de concessionária, o cara correndo. Nossa, muito difícil, rapaziada. Então eu falo pra vocês. Não vale a pena vocês comprar carro de concessionária não, cara. Verdade mesmo. Se for numa concessionária que os caras são bem competentes, aí vira. Mas se você pegar uma concessionária que os caras não são competentes, tá lascado, meu. Aí vai ser só prejuízo. Esse cara vai sair no pedal agora, mano. O pessoal ali parece que vai ir longe, mano, pra fazer um pedal. Que da hora. O que eu tô fazendo também é um bagulho que ajuda demais a cabeça, hein, rapaziada. Vou falar pra vocês. Nossa, ajuda demais, mano. Então é isso, rapaziada. Então, preste muita atenção aí quando você for pegar um carro aí com a concessionária. Entendeu? Por conta dessas coisas, cara. Pra evitar dor de cabeça. Porque, mano, é uma dor de cabeça que... Às vezes não vale a pena, cara, você está escutando pra caramba. Sendo que às vezes você tinha um dinheiro pra comprar um carro aí vista aí de uma pessoa pessoalmente. Acaba complicando muito, cara. Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilhem o máximo aí pra fortalecer essa caminhada nossa. E é nóis mesmo. Daquele jeito, pai. Então é isso, rapaziada. Mais uma informação pra vocês aí. Pra vocês ficarem ligeiros. A questão é isso. Vai ajudar demais, mano. Então tamo junto. É nóis e fui, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal. Compartilhe pros seus amigos. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho